Estou parando com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste, aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada Que está livre pra quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Estou parando com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste, aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com meu canto é por amor E a mensagem que transmite minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada Que está livre pra quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Que a recompensa você pode conseguir Se tem amor eu recomendo, siga em frente Se tem amor eu recomendo, siga em frente